Música Nós não vim encerrando Estamos aqui arrumando a loja Não para, viu, gente? Não para O veria aqui não para, tá? Pode comprar Qualquer dúvida é só falar com a gente Música Meluka Surf, você pode comprar com a gente Diretamente Diretamente no site, se quiser, tá? Música 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 O que é a camisa de Grifio? Você quer bermuda? Só stop? Só stopzeira? Temos tudo. Olha aí. Vou tirar aqui. Vai, meus filhos. Vou tirar de volta. Vem, vai, meu chão. Vem, vai, meu chão. Vem, vai, meu chão. Vem, vai, meu chão. Faz uma dança. E o chão cê tem. Sumorado e o Ibaí. Estorado. Vem, vai, meu chão. Agora, semelhante. Agora, semelhante. Vai. Está brava. Vem, está somente no atacado. Vem, pessoal. Somente no atacado. Vem, pessoal. Vem, pessoal. Vem, pessoal. Vem, pessoal. Música Promoção de shots Mavisinho Elastano, viu pessoal? Multimarcas Música 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 Pedidos aí, ó 7, 4, 9, 8, 8, 5, 2, 4, 2, 19 Música 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 Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que não vou ser feliz Vem ter mais uma chance pra eu te provar Vem cá, eu te quero E me desespero Eu vou te acabar Desde esse vá Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Você vai voltar pra mim Chega bem comigo Eu queria te ouvir a ele O rei do Piseiro Meu parceiro Pico Fernandes Deixa comigo meu parceiro O rei do Piseiro Não dá Quanto mais eu lembro Mas eu quero chorar Fismo na esperança de você brigar Tô louco de saudade Eu queria voltar Te amar Que jantar é uma força Que a jantar Não é pra você que nunca vou te enganar É só a paz e você que já vai passar Mas eu Se a vida não consigo nem ver sem você É o fim da vida Eu posso viver Por que tanta vez Seu amor Porque você não larga tudo E corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser feliz Que tem mais uma chance pra eu te provar Legal, eu te quero E me desespero Eu vou acabar E me desespero Isso é tão porfumo